Olá gente boa, como é que vocês estão? Hoje o Recanto Olibar está aqui na Ipoeira, região de Paes Landim do Piauí. Mais uma pescaria, mais um lugar paradisíaco. Hoje nós temos pescaria, a pescaria hoje promete dia 30 de outubro de 2020, uma sexta-feira. Está prometendo a pescaria. Edivar já está aqui, aposto, vou inaugurar agora o caiaque para ver se vai dar certo, viu? Ivanir já pegou uma tonelada de piaba, apesar dessa camisa horrível que ele está usando, olha o quanto nós temos piaba. A pescaria promete, viu? Onde tem piaba tem peixe, viu? Já já nós vamos jogar o anzol na água. O Gesi e o amigo dele já estão ali colocando os primeiros enganches. Estamos esperando a outra turma, né? Para daqui a pouquinho chegar e a gente pescar. Mas olha que paisagem linda, gente. Só aqui já valeu a pena a viagem, viu? Muito bom! Se Deus permitir, nós vamos mostrar muitas cenas legais aqui dessa pescaria de hoje. Testando aqui o caiaque, viu? O caiaquinha aqui está bom, viu? Aguenta mais de 100 quilos. O ruim aí é o remador. Não, aqui já deu certo. Olha aí. O senhor está remando é para trás, viu? Está remando é para trás. É isso mesmo, eu não quero fazer a bola. Não precisa fazer manobra, não? O caiaque que o Edvar fez funcionou, viu? Está me segurando em cima, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 É a primeira vez que eu estou vindo aqui na Ipoeira, região de Paes Landim do Piauí. Cada cidade do interior do Piauí tem a sua peculiaridade, tem a sua beleza natural. Além do povo acolhedor, além do povo amoroso, o Piauí é um lugar fenomenal. Você que ainda não conhece o estado do Piauí, você deve vir conhecer o estado do Piauí, porque de fato vale a pena. Vale muito a pena. Beleiscadas boas, viu? Olha só, vamos ver o que é. Vamos ver o que é. Traíra. Uma rapa. Uma traíra nessa hora. Ela morde, viu? Ela morde. Soltar ela. Soltar. Pequenininha, rapaz. Pequena. Deixa a bichinha crescer. Aqui está prometendo peixe, viu? Era muito pequena. Muito legal. A sensação de pegar mesmo uma traíra pequena. É show de bola, viu? E onde tem pequena, tem grande. E onde tem pequena, tem pequena, tem pequena, tem pequena. Oh, coisa linda, viu? Eu não sei o que é. Sei que está vindo. Ainda bem que estava sendo gravado Todo mundo viu que era uma grande, viu? Era Estava gravado Todo mundo viu, era uma grande, era uma grande Uma gigante Incrível essa hora da tarde Dando traíra Se de noite não tiver piaba Fica ruim Eu acho que já mereço um like Aí nesse vídeo, viu gente? Bota o dedinho aí pra funcionar Dando like Que já mereci, viu? Só essas imagens que vocês estão vendo E as duas traíras que eu já peguei aqui, viu? Show de bola Aqui tem sido só jogar, viu? Olha Olha que lindo Olha que peixe bonito Corró baiano Lá na minha região eu chamo ele de outro nome Eu não vou chamar aqui o nome Porque o nome é feio demais Corró Olha que peixe bonito Muito bonito esse peixe, viu? Ó Ó Lindo O corró baiano ele é maiorzão aqui Grandão E essa aqui a gente chama lá na região de São Reino do Nado Peguei muito lá no tanque O tanque é um açude que fica lá em São Reino do Nado Peguei muito esse aqui Me chama Relinho Um nome Relacoisado Eu, Zé Carlos Saudosa memória que Deus o tenha Pegamos muito Ó Coisa linda, viu? Joia demais, meu pô Ó A sensação de pescar É Muito legal, viu? Você só sabe mesmo quando você Vem pescar Porque falando assim Você não Não tem Noção O quanto é legal, viu? E aqui é um lugar bom Só jogar Só jogar Só jogar Ó Ó Agora uma traíra, tá vendo? Ainda bem que eu tô gravando Pra depois vocês nos dizerem que é história de pescador, viu? Gravando tudo Ó Aqui tem tanto peixe Tanto peixe Tanto peixe Que uma traíra deste ano aqui Eu não vou levar Se meu amigo Noel aqui, ó Tivesse pegando essas traíras aqui Não escaparia nenhuma Mas eu Eu tô Poupando essas aqui Porque elas vão crescer mais, ó Ó Legal Ó Tô dizendo que é só jogar, gente Só jogar Ó a traíra Pega o traíra Traíra bonitinha Aí crescer Crescer que um dia A gente lhe pega pra comer com beiju Ou então com cuscuz Pega bem demais, viu? Uma traíra Fritinha na gordura Com cuscuzinho Com cuscuzinho Um beiju Meu amigo Vai Que vai bom Ah, agora veio Agora veio Agora veio mais um Fui embora Fui embora Oh, maravilha Aí o cabo Diz que Pescador Diz que só foi embora O maior Mas ainda bem Que tava sendo gravado Na hora que eu peguei Aquele grande lá Que foi embora Ainda bem Que tava sendo gravado Viu? Pra depois não dizer Que eu sou um pescador Mentiroso E o que aí, GZ? Aqui é peixe no anzol Meu amigo Ó, essa aqui é boazinha também Viu? Mas eu tô saltando tudo Tô fazendo uma pesca esportiva Pra mostrar pra vocês É porque é pequena Não, pequena não É boa Viu? Você até é coisado Que não pegou ainda nenhum aí Já tô na parte Os cabos tão doidos Que eu tô só saltando As traíras Tô aqui fazendo uma pesca esportiva Alô, alô, meu nobre Alô, alô, meu nobre Opa Aqui é peixe no anzol Meu amigo Aqui tem é muito Meu amigo Aqui é só jogar que vem Tá entendendo? Ah, meu feio Rapaz, aqui de noite Deve ter traíra grande Viu? Eu tento assaltar ela aqui Bem devagarinho Pra vocês verem Ó Tá vendo? Ó, tá traíra Ó, beliscando Tá vendo? Leva na linha Ó Ó Tá vendo? Tá vendo? E ela faz a carreira Ó Tá vendo? Ó É agora É agora Meu amigo Ó Ainda bem que tá tudo gravado Viu? As que estão indo embora Tudo tá gravado Pra ninguém me acusar De pescador mentiroso Dizer que eu tô inventando História do pescador Que pescaria, minha gente Que pescaria Legal, ó Nem comeu a piaba A trairinha Aí crescer Viu? Crescer 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 Basta apenas jogar Viu? Como vocês estão vendo aqui É só jogar Que ela vem Mais uma E essa é maior E essa é maior Ó Ah Ah Meu filho Tá vendo? Você só precisa jogar Viu? Ela vem comer A isca Que traira legal Ó Olha que linda Traíra é perigoso Você tem que Pegar ela com cuidado Porque ela morde E morde O dente dela É afiado Viu? O dente dela É afiado Dentinho dela É da traíra Meu amigo Você não pode brincar Não Já foi mordido Várias vezes Dói É muito Você vai tirar ela Do anzol Tem que ser com muito cuidado Senão ela pode Torar um pedacinho Da sua carne Ó É outra É outra É outra Ó Ó Ó Essa aqui é a maior Aí quer ficar com essa? Pra torrar? Cadê o Edivar? Até o Edivar Pra essa mais não? Ó Essa aqui deu boa Maiorzona Como ela é maior um pouco Ops Nós vamos botar ela Pra fazer o frito Pra gente adiantar Mais tarde Ei, Jezi Tu pega ela aqui? Aqui fora? Não Acho que pegou Essa piaba Foi Piabinha Só tô pegando piabinha Lá vai, Jezi Pronto Aquela deu maior Aí vamos juntar com as outras ali Pra fazer o frito Mais tarde Pra gente adiantar Aqui é só jogar, viu? Muita traíra, viu? Muita traíra É emocionante Você que nunca teve a experiência De uma pescaria Eu recomendo, viu? Isso aqui desestressa você Você fica desparecido Um negócio muito legal, viu? Sem contar na muagem, né? Na muagem Da pescaria com os amigos, né? Muito bom Muito bom Isso aqui não veio, não Comeu a isca Ó O jeito que ela estraçalha A isca Tá vendo? Coçou a cabecinha Olha aí, gente boa Resultado da pescaria Pegideira aí Cheia de peixe Ó Aqui Paião de dois Finalizando Só joia Ó Aqui no isopor Já Já tratado Só a pura Viu? Se ainda não é inscrito Nosso canal Se inscreva Deixe o seu joinha Compartilhe esse vídeo Com quem você sabe E gosta desse conteúdo Pra ajudar o canal Crescer Certo? Fiquem todos Na graça e na paz Do Senhor Jesus Cristo Tenham todos Um excelente Sábado Dia 31 de outubro De 2021 Tchau